E aí Há que eu tava com o que ela comentava aí Diva, 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 diva Deixa ele lá, macho, deixa ele lá, cala ele lá, macho Deva, 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 deva! Você vai, você vai! Você vai, você vai! Ae! Ae! Dezinho, dezinho é você! Você vai... ...dão sucesso é a dança. Ae! 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 Dezinho, dezinho! Dezinho, dezinho! Dezinho, dezinho, dezinho! Ae! Dezinho! E aí, olha! Viva! Deixa ela o que vai Viva de cá! Viva de cá! Viva! Yeah, hoje eu! Está forte o comentário... Vamos lá, vamos...